Nova estimativa da população, não incorpora efeitos da pandemia, diz IBGE. A população brasileira foi estimada em 213.317.639 habitantes em 1º de julho de 2021, o que representa um crescimento de 0,74% na comparação com a população estimada em 2020. Assista agora, em Últimas Notícias A população do Brasil chegou a 213,3 milhões de habitantes, mas a nova estimativa divulgada nesta sexta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, não incorpora os efeitos da pandemia. Abre aspas. Os efeitos da pandemia da Covid-19 no efetivo populacional não foram incorporados nesta projeção, devido à ausência de novos dados de migração, além da necessidade de consolidação dos dados de mortalidade e fecundidade, fundamentais para se compreender a dinâmica demográfica como um todo. Fecha aspas. Informou em nota o IBGE. O estudo, com data de referência em 1º de julho, leva em conta todos os 5.570 municípios brasileiros e é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União, TCU, para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos. A população estimada de 213,3 milhões representa um crescimento de cerca de 0,74% na comparação com o número estimado em 2020, 211,8 milhões de pessoas. Segundo o IBGE, as implicações da pandemia no tamanho da população serão verificadas a partir do próximo censo demográfico. Prevista para ser realiza realizada em 2021, a pesquisa foi cancelada e adiada para 2022 após corte no orçamento feito pelo governo federal. O próximo censo demográfico, que será realizado em 2022, trará não somente uma atualização dos contingentes populacionais, como também subsidiará as futuras projeções, fundamentais para compreender as implicações da pandemia sobre a população, não somente no curto, mas também no médio e longo prazo, afirmou o gerente de estimativas e projeções de população do IBGE, Marzio Mitizumi Namiguchi. Os números de uma contagem oficial da população, porém, só deverão ser conhecidos no final de 2022. Abre aspas. Pelo planejamento do censo, a pesquisa começa em campo em junho. Normalmente, demora três meses. Então essa divulgação deve ser postergada mais para o fim do ano. Fecha aspas. Explicou. O pesquisador destacou que dados preliminares do Registro Civil e do Ministério da Saúde apontam para um excesso de mortes, principalmente entre idosos, e uma diminuição dos nascimentos, mas que o país já vem numa tendência de desaceleração do ritmo de crescimento populacional. Abre aspas. Embora a gente não tenha incorporado, certamente a pandemia não provocou uma queda na população. Uma redução da população de um ano para outro não ocorreu. O que pode acontecer na verdade com certas mudanças de comportamento é antecipar tendências, como por exemplo a diminuição da população lá pra frente. Fecha aspas. Disse o Minamiguchi ao G1. No período pandêmico as mortes impactam até mais que os nascimentos, mas quando a gente pensa no processo de mais longo prazo, o comportamento reprodutivo é que vai mesmo impactar, tanto na questão do envelhecimento da população, como na questão do crescimento acrescenta. Segundo o IBGE, as populações dos municípios foram estimadas por procedimento matemático e são o resultado da distribuição das populações dos estados, projetadas por métodos demográficos, entre seus diversos municípios. O método baseia-se na projeção da população estadual e na tendência de crescimento dos municípios, delineada pelas populações municipais captadas nos dois últimos censos demográficos, 2000 e 2010, e ajustadas. As estimativas municipais também incorporam alterações de limites territoriais municipais ocorridas após 2010, acrescentou. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.